Música Oito hospitais universitários federais vão receber do Ministério da Educação mais de 8 milhões de reais pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. O programa foi criado para melhorar a gestão, as condições materiais e as estruturas físicas das unidades para melhor prestar assistência à saúde à população e realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os recursos deverão ser repassados em uma única parcela e devem ser empregados, por exemplo, para comprar medicamentos, materiais médico-hospitalares e pagar serviços. A relação das unidades beneficiadas foi publicada no Diário Oficial da União. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto